Música Meu nome é o Ederson e hoje vai ser a entrega das chaves do completo do Engenho Novo. Bom dia, Carlos, Alexandre aqui, quem vos fala, um pouco nervoso, onde está me sendo entregue as chaves. Meu nome é Sebastião, hoje eu estou aqui recebendo, acompanhando o recebimento das chaves do completo Engenho Novo. Eu vejo mais por esse lado, de ver hoje meus filhos bem, tendo uma área para brincar, sair e ter um pouco de liberdade, coisa que hoje poucas pessoas têm. O processo de compra foi super tranquilo, não teve nenhuma complicação, os corretores super gente boa, não se auxiliaram bem, não se explicaram bem a questão do contrato, sem problema nenhum. E agradecer também a construtora que fez esse empreendimento e com o nosso esforço, a gente hoje está conseguindo dar esse grande passo, que é o recebimento das chaves. E ter a nossa casa própria, eu acho que isso é o mais importante, a gente ter um teto para morar e poder dar continuidade na nossa vida. Mas quando você está ali e abre a porta e vê aquilo, fala assim, caraca, agora é meu, eu o conquistei. A Cury realizou o nosso sonho e é isso. É um sonho a gente receber essa chave logo hoje, próximo do Natal, vamos passar o Natal e ano novo no nosso novo apartamento, nosso sonho. Então assim, é satisfatório, é bastante empolgante, é surreal de fato, uma coisa que você fica meio que perdido até então. Porque até a ficha cair, você ainda fica naquele conto de fadas e quando você vai ali e abre a porta da chave, é uma sensação diferente de você descrever, entendeu? Eu acho que só realmente quem tem a conquista de fato nas mãos é que consegue enxergar e sentir aquilo de verdade, entendeu? Na hora certa você conquista a sua vitória e aí é só você levantar as mãos, agradecer e partir para o abraço, entendeu? É o dia mais feliz da minha vida, da nossa vida, da minha esposa e do meu filho, que recebemos a chave, vamos passar Natal e Ano Novo no nosso novo apartamento. Estamos muito felizes. E aqui mais uma família feliz, sendo dada pela construtora Cury, mais um sonho realizado, as chaves do completo Engenho Novo. Cury, a construtora da sua casa.